Música Eu vi um vídeo do atleta Marcos Santos, que é o representante da Universidade da Champions, no seguimento deste vídeo, quando lançamos o desafio, como não me sinto de papagaio, porque treina todo dia, toda hora, e eu sou cabeça de fila, cabeça de cartaz, porque se precisam tirar um pouquinho a contato com ele, eu posso ser o primeiro da fila, luto com ele a qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer evento. Olá pessoal, meu nome é Marcos Santos, sou líder da equipa Champions MMA, aqui em Portugal, e vim aqui para mostrar para vocês, como eu falei anteriormente, que papagaio só fala, né? Então, fizeram um desafio, o atleta Falco Neto me fez um desafio, então eu vou demonstrar mais uma vez agora para todo o público, que foi no Cage Fighter 2, que papagaio só fala. Oss! Música Eu não me sinto nenhum papagaio, sinto-me em forma, tenho treinado bem, tenho treinado hábilmente, portanto, volto a frisar, que é 13 de Maio, podem contar comigo para dar um ótimo espectáculo. Música 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 Amém.